Pessoal, vamos falar sobre a sabatina do André Mendonça, que aparentemente foi marcada para o dia 22 de novembro, daqui a mais ou menos um mês. Vamos entender esse assunto. Eu já tinha falado um pouco sobre isso, mas vale a pena a gente complementar algumas informações novas que surgiram aqui. As notícias que a gente vai falar foram sugeridas por Parasita, Estadista Libertário, Rodolfo Andrello, Bolso Alin versus Predador Lula e Triple J. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu falei para vocês algum tempo atrás que no momento que essa coisa toda ficou exposta, que não ia demorar muito tempo para ser resolvida a marcação da sabatina do André Mendonça, mas eu cometi uma falha de entendimento. Eu falei para vocês que a sabatina seria marcada na semana de 18 a 22 de outubro. E eu dei a entender que seria a sabatina nessa data. Eu revendo os vídeos eu percebo que deu essa impressão. Que seria nessa semana do dia 18 a 22 de outubro a sabatina. Na verdade, foi marcada a sabatina neste prazo. Então, de fato, ontem, dia 22, o Alcolumbre marcou a sabatina para o dia 22 de novembro. Então, a sabatina está marcada. Parece que teve aqui um elogio do Bolsonaro ao Alcolumbre, que era a senha para algum aceite deles lá dentro. E o Senado deve sabatinar o Mendonça no dia 22 de novembro. Isso aqui já foi avisado pelo Alcolumbre a diversos outros juízes e pessoas. E, bom, como eu falei, a coisa ia ser resolvida de uma forma ou de outra. E falei também para vocês que o Alcolumbre tinha perdido a parada. Ele ia dar o braço a torcer. Ele iria mudar, marcar a data. E a gente falou até que seria nessa semana. Mas eu reconheço que ficou dando a impressão que seria a sabatina agora. Mas, na verdade, foi a marcação da sabatina que aconteceu agora no dia 22. Faz mais sentido, inclusive. E daí ficou para o dia 22 de novembro. Isso não quer dizer que a coisa toda esteja resolvida e que o André Mendonça já está garantido no Supremo. Existe um porém nessa história. A estratégia do Centrão e do pessoal que quer mudar o nome do André Mendonça só mudou. Não é que eles tenham desistido de trocar o nome dele, não. Agora eles estão tentando não aprovar esse nome no Senado. E como que eles estão fazendo isso? Bom, lembra que o voto da sabatina é privado. É um voto secreto. Então, em tese, ninguém vai saber quem votou a favor ou contra o André Mendonça. É voto secreto, então as pessoas podem votar com a sua convicção. A gente já sabe que já houveram pelo menos 37 senadores que se manifestaram a favor de marcar a sabatina. A gente imagina que esses 37 votos o Mendonça tenha. Então ele tem uma chance muito grande de conseguir os poucos que faltam. Ele precisa de 41 votos no total. Então eu acredito que ele vai ser indicado. Mas a estratégia do grupo é agora tentar convencer os senadores de que o André Mendonça é ruim porque ele é lavajatista. Ninguém no Senado gosta da Lava Jato por motivos óbvios. E o Alcolumbre está mostrando a senadores os apps do André Mendonça à Lava Jato que vazaram lá na Vaza Jato. Vocês lembram? A Vaza Jato foi aquela liberação de informações no Telegram que foi feita lá pelo hacker de Araraquara e coisa e tal. E esse vazamento de informações, isso aparentemente tem mensagens favoráveis do André Mendonça à Lava Jato. E isso é uma coisa que muito senador não gosta. Os senadores não querem esse tipo de coisa, não querem lavajatismo. Então a expectativa do grupo agora é convencer os senadores a votar contra. Marcaram a audiência? Marcaram. Vão chegar lá e vão votar contra. Veja, para Bolsonaro isso não faz tanta diferença assim. Porque se o Senado recusar o André Mendonça, ele não saiu derrotado. Na verdade, ele indicou o nome, era o nome que ele queria, coisa e tal, mas o Senado tirou o cara. Ele não tem o que fazer, ele vai indicar outra pessoa. É muito menos pior do que a situação anterior, que era ele perder a vaga. O Alcolumbre planejava antes segurar esse negócio até o ano que vem para ficar cozinhando em banho-maria o André Mendonça até Bolsonaro trocar o nome. Se não trocasse o nome, chegando muito perto da eleição, acabou. Ele perdia a vaga. O próximo presidente que ganhar, que indicaria alguém nessa vaga. Então o que aconteceu? Na verdade, isso é uma melhoria para o Bolsonaro. Eu ainda acho que ele vai ganhar, que o André Mendonça vai ser indicado para o STF. Mas a estratégia mudou. Eles estão atacando agora o André Mendonça, tentando colocar ele como lavajatista. E o lavajatista não tem voto no Senado. Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Mas existe uma vantagem, uma notícia positiva para o Mendonça, pelo menos, que o Fux decidiu anular os votos do Marco Aurélio antes da aposentadoria. O que é que acontece? O Marco Aurélio, quando saiu do STF, ele se aposentou, ele, antes de sair, ele pediu para votar em um monte de processos e pediu que os votos dele fossem mantidos. Tipicamente, não é isso que acontece. Quando entra um novo membro do STF na cadeira dele, esse novo membro vai ter o direito de rever a posição dele em vários processos que tem por aí. Então, toda decisão que foi tomada pelo Marco Aurélio, em algum ponto, o André Mendonça, ou se o André Mendonça não passar, quem entrar no lugar dele, vai poder, se quiser, mudar. E isso é feito com muita naturalidade. Várias vezes já foi feita essa mudança de voto. Então, o Marco Aurélio, ele deu os votos rapidamente em vários processos e pediu para que não fossem mudados. Pediu para que o STF decidisse não mudar esses votos. O Fux não aceitou isso. Ou seja, não é que anulou todos os votos, mas, na verdade, os votos continuam válidos, mas o novo ministro, quando assumir, vai poder, se quiser, mudar esses votos. Então, isso é uma coisa positiva, porque senão o Marco Aurélio corria o risco, o Marco Aurélio não, o André Mendonça corria o risco de entrar na posição e não ter o direito que todos os demais tiveram de rever os votos anteriores do ministro anterior que eles substituíram. Então, nesse caso, realmente acabou sendo uma coisa positiva para o André Mendonça, e isso é uma coisa positiva para o Bolsonaro também, porque tem muita decisão do Marco Aurélio. O Marco Aurélio é um cara extremamente garantista, então tem muita posição ali que ele pode rever ainda. É lógico, julgamentos que já transitaram em julgado, que já concluíram os votos, não podem ser alterados. Mas os julgamentos que estão no meio do caminho, e tem muito julgamento no meio do caminho lá, ele vai poder mudar o voto, sim. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.